Salve rapaziada, firmeza total, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo rapaziada Tamo começando o vídeo, é um pesado na área E rapaziada, na entrada do vídeo já peço pra vocês deixando o like, vamos se inscrever no canal, ativando o sininho Compartilha o máximo que vocês puderem, que isso vai fortalecer demais essa caminhada aqui nossa no Youtube Então, hoje a gente tá com um assunto aqui que é muito interessante pra vocês, né? Vocês que tem aquela intenção de comprar um Polo E quer saber aí, em 4 anos, mano, eu tô 4 anos com o meu Polo Sedan E quantas vezes eu gastei muito com manutenção nesses 4 anos com o Polo Hoje eu vou falar pra vocês algumas manutenção que eu tive que fazer, né? Nesses 4 anos aí, e vou falar também aí se eu gastei muito, se eu não gastei Se vale realmente a pena você comprar esse carro agora em 2023, né? Eu não sei que ano que você tá assistindo esse vídeo, em 2024, não sei Mas eu vou tá falando aí em 4 anos aí, o que eu precisei fazer no meu Polo, né? E o que eu gastei em manutenção Então é isso, rapaziada Tamo quase batendo 19 mil inscritos, hein, rapaziada? Falta pouco Fortalece demais essa caminhada nossa aqui no Youtube Que a gente não para Então vamos lá, né, rapaziada? Como vocês sabem, eu fiz 4 anos aí com o meu Polo Sedan E muitos de vocês ainda tem aquela dúvida certa de Se eu gastei muito com manutenção no carro, né? E tudo mais Porque muitos de vocês tem essa dúvida, né? Eu acho que todo mundo que pesquisa em comprar um carro Ele sempre vai pesquisar ali sobre a parte de manutenção Se é caro Se é um carro que tem muito problema crônico No carro, sabe aqueles problemas crônicos? Então as pessoas pesquisam muito sobre isso, né? E hoje eu tenho algumas informações aqui pra vocês E algumas coisas que eu tive que fazer no meu Polo em 4 anos Então Logo eu vou falando pra vocês, rapaziada Que eu não tive muita dor de cabeça com o meu Polo Nesses 4 anos aí que eu fiquei com o carro Né? Claro que eu tive sim Tive que fazer a parte do cabeçote, né? Que é normal Com o tempo você tem que fazer mesmo Isso é todo carro Dá esse Esse problema ali na parte de cabeçote Alguns carros Tem um tanto de certo quilometragem Tem outros que tem outras Então cada marca de carro é um tempo de quilometragem E cada modelo de carro também Então eu tive que fazer o cabeçote Porque ela queimou a junta de cabeçote aí Então eu gastei mil e pouquinho aí na parte do cabeçote Né? E já aproveitei ali Fiz a limpeza dos pistões Fiz um monte de limpeza lá dentro do cabeçote lá É... Também Meu tio mexeu o caminho Deixou ele em um pouco de alta de performance Né? Mexeu um pouco na parte dos pistões ali Na parte do cabeçote Então aumentou um pouco a potência Ele fez uns negócios lá no cabeçote lá Rapaziada Que aumentam um pouco a potência do carro Então... Então eu gastei mil e pouquinho aí Acho que foi menos de mil e... Foi menos de mil e quatrocentos eu acho Mil e quatrocentos, mil e quinhentos pau Acho que foi menos disso Né? Que eu gastei aí nessa manutenção E também eu tive que fazer a manutenção ali do... Sensor do filtro de óleo Sensor de óleo que fica ali na parte do motor E é um negócio aí que... Que eu achei que quebra bastante, né? No polo Mas é uma pecinha bem pequena, cara Eu tenho ela até aqui no carro Não sei onde ela vai parar aqui Mas eu tenho ela aqui, mano Vou mostrar pra vocês Acho que não tá aqui Mas ela é uma pecinha pequena Eu tive a dor de cabeça Porque me venderam no Mercado Livre como original E não era original, rapaziada O Mercado Livre me enganou O vendedor me enganou aí Eu não falo pra vocês que todos os produtos do Mercado Livre são enganosos Mas alguns vendedores tem que tomar cuidado Ele mandou a peça certa? Mandou Mas... É... A peça não era original Era uma paralela E ele foi no laser E lá e desenhou o símbolo da Volks Os nomes da Volks e tudo mais E me vendeu como original E aí não durou nem um mês, mano Essa pecinha Aí eu fui e comprei outra Aí outra veio com defeito Aí eu fui e comprei uma outra paralela na Autozone Aí durou Aí tá até hoje aqui no meu carro Tranquilamente Então... Você tem que comprar uma peça certa, cara Se você comprar uma pecinha original Daquela de 64J É a melhor coisa que você vai fazer Mas... Tem que tomar cuidado, cara Com essas peças que você compra na internet Porque tem uns caras aí que tem essas máquinas de laser E ela mesmo desenha o nome, mano O nome da peça ali Tudo certinho na... Na própria peça Eu tenho que ficar meio veiaco com isso É... O radiador eu tive que fazer também Né? O radiador ali eu paguei na base de 560 conto Eu tive que pôr o do Polo 2.0 Porque... Porque o meu era diferente, mano O meu tava com o radiador do 2.0 Já tava adaptado Então pra fazer a outra adaptação do 1.6 Tinha que trocar e inverter as mangueiras, mano Inverter um monte de coisa Então eu já peguei do 2.0 Então... Eu paguei na base de 560 reais, mano Achei caro pra caramba Você é louco? Aí depois eu tive que comprar os aditivos Tive que comprar umas outras coisas ali Que eu gastei um pouco mais Né? Então eu gastei no radiador também Outra coisa que aconteceu no carro Foi... Deixa eu ver Foi o cabeçote A parte de radiador A bomba d'água também eu tive que trocar Né? Que deu um probleminha aí Mas vocês sabem que a bomba d'água não é tão cara Como as outras coisas, cara É... Quando você fala assim Bomba d'água Você deve pensar Puta merda Deve ser caro pra caramba Em alguns casos É... Pode ser sim Mas no meu não é tanto não Eu não lembro quanto que meu tio pagou Pra mim Porque foi ele que comprou lá Eu não lembro Mas ela não foi tão cara não, mano Agora o radiador cabeçote ali já Já foi um pouco mais caro Mas pra vocês verem, mano Que tipo em quatro anos Eu tive que fazer o cabeçote Porque, mano Deu o tanto de quilometragem ali E a junta Queimou, mano A junta queimou Simplesmente ela queima Assim como todos os carros, mano Todos os carros Queimam a junta de cabeçote, mano Você pode estar comprando um carro zero agora Mas daqui a alguns anos, né Lógico que vai demorar Mas alguns anos Você vai ter que fazer a junta de cabeçote Porque queima, mano Não tem ponte de correr Então, pra vocês verem Polo sedã É um dos melhores carros Ele é super completo Completasso Completasso E é um carro que não quebra É um carro que não te dá manutenção E as manutenção deles não são cara Então vale muito Isso só faz a pena Você que tá comprando, mano Um carro desse De verdade mesmo, rapaziada Aonde você vai comprar um carro Tanque de guerra Que não quebra E um carro que é super mega completo Mano Super compensa, rapaziada De verdade mesmo Compensa muito Esse carro aqui Eu não me arrependo de ter Ele é um carro que é Rapaziada É sem palavras esse carro O carro é incrível, mano Incrível Então vale super mega pena Você estar investindo Então eu não gastei muito, cara Eu não gastei muito nesse carro aqui Em manutenção Aí depois eu fui pra parte de estética, né, mano Que eu fiz a funilaria também Dele Mas hoje, como a gente tá falando De parte de motor Parte de De movimento O carro Então eu gastei bem pouquinho, mano Bem pouquinho mesmo Em quatro anos, rapaziada Tem carro que em quatro anos Você troca tudo no carro Esse daqui não teve Só radiador Eu fiz o cabeçote Só Você teve que fazer Só E o resto tá tranquilo E é um carro guerreiro, mano É um carro tanque de guerra De verdade, mano Super mega compensa Vocês terem um carro desse Agora a parte de estética Cabeçote Tudo mais Não Cabeçote não, rapaziada Escapamento Funilaria Adesivagem Mudança De estética Pro lado de fora Por dentro Aí eu gastei bem mais dinheiro, mano Mas é uma parte Que não tá nesse vídeo Porque é Uma parte diferenciada Mas vai um dinheiro também Em parte de estética, hein Rapaziada Se você for ver Gasta bem mais que Bem mais do que fazer motor Essas coisas Bem mais do que eu gastei Em manutenção Acho que eu gastei mais em estética Do que em manutenção, hein Porque eu quis mudar também, mano Foi dentro de suspensão Pinturas de roda Pneu Escapamento Então você sabe que não é barato, né, mano É caro Então acho que eu gastei mais em estética Do que Do que em manutenção de motor Mas é isso, rapaziada O carro não dá manutenção A manutenção que dá nele é Coisa simples Simples Do simples mesmo Pode comprar de boa O melhor carro que você vai ter Super completo Tudo, mano Não tem tudo nesse carro Então vale muito a pena E fui, rapaziada E fui, rapaziada Transcrição e Legendas Pedro Negri